Prova do BTG, só tem menos doutrinado Que caça alemão, que também é subridado Lima é disposição e gosta de trocadilho Trabalhando certinho na pureza com os amigos Zona Sul e o Tolegal, Johnny Braz e o muçulmano Terror dos alemão, respeito o bonde do mano Gigante o mano, titio, Gabigol e o JG Só tem menos sagas que bota bala pra comer Lele, Breni, o Davi, o Denis e o Benzema Podem aguardar aí, BTG vai te caçar Breve, breve de ponta, ponta, Zona Sul vai terceirar Breve, breve de ponta, ponta, Zona Sul vai terceirar Vila Cruzeiro, Penha, o grupo deixou a comunidade na calada da noite Objetivo, retomar a Cidade Alta, território controlado pelo traficante em Peixão Na época, pra tomar a Cidade Alta e fechar o cinturão de controle naquele ponto da Brasil O traficante usou a tetrônica Mas na madrugada dessa terça, o recurso escolhido foi a bala Durante horas, bandidos das duas facções se enfrentaram nos becos e vielas da comunidade Acuados pelos rivais, o bando decidiu bater em retirada Muitos buscaram abrigo na vizinhança, principalmente na favela do Picatau e da Vila Cruzeiro Quero, quero, quero ver botar o bigode aqui na CDA A tropa do Manarão é o terror do P.A.A. A gestão inteligente que revolucionou A senal do Manarão é só fuzil de tambor E do Fumi, o PG na administração Um último de meão da caçador de alemão O Farinha e o Pivete tá botando o T3 A meta é exterminar o escuro vermelho de vez Até na Vila Cruzeiro avistaram a gente E de brinde veio vários fuzilzão de presente Se tu ainda não conhece, esse é o BTP E breve, breve a P.A. vai vir a DCP Quero ver botar o bigode aqui na CDA A tropa do Manarão é o terror do P.A.A. A gestão inteligente que revolucionou A senal do Manarão é só fuzil de tambor O inevitável aconteceu, foi do dia do outro Foi uma questão de ontem, os caras femininos E o cara interesse é que tá na P.A. vai vir E agora eu vou resolver BF é camisa 3, desculpa Porque camisa 10 a gente é mais Na pele, não vou tão de sequebra O que a gente sabe é lá, tô sempre pesada Igual aqui na cinta, esclana no pentão Na tropa do bolso é o bloco pesar Sem vários G3 a cair para fora E na tropa do Mano, no pato do Mano É sem fuzil na pista, sou criada VJ E o pique tá assim Da baixa TVJ sabe que é a gente Pra quem botar a cara é só remetente Da baixa TVJ sabe que é a gente Pra quem botar a cara é só remetente Da baixa TVJ sabe que é a gente Pra quem botar a cara é só remetente Vai pra te passar da principal Vai pra tomar-lhe um rachadão Vai pra tomar-lhe um rachadão Que quer que quer peitão Vai pensar isso aí A lupa, a tropa do peixão, certo? Tropa do rei do fumo, é sombrão Eles não tomam junto já a gente mesmo Se tenta pegar o peixão, vocês vão ficar fudidos Na tropa de Rael é só a K de 7 e 5 O G3 que para tudo e faz a noite vira dia Se tenta subir na alta, ali monta o 5 a P A tropa que é só G3, meio a tarhaca de lado Farinha, GF, BG, pivete, taca na rajada Se chega perto do peixe, vocês vão entrar na bala Joga bomba, explode tudo, é o bonde dos taca-bala Usa limão, pega a vela, na alta ele não é teto A lunita tá apontada lá pra direção da pena 7 e 5 na rajada, é o famoso a catrovão Quem quer vem puxar no bonde, é o mano sombrão O Dino tá de G3, é o famoso para tudo PLVGA alto é o manarão, o rei do fundo O Dino tá de G3, é o famoso para tudo PLVGA alto é o manarão, o rei do fundo O Dino tá de G3, é o manarão, o rei do fundo Ela toma na shot Com o Man, eu só aspiro Ela fica de 4, ela toma na chanta Ela faz de 3, ela fã de fã E aí meu amor de eu sou bem, merece a camisa 3 compa Porque camisa até é da gente amada